Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, segunda-feira, 21 de março de 2022, vamos falar sobre o pagamento de dividendos pela Ezetec. Pagamento este que vai render R$ 0,46 por ação, um dividend yield de 2,58%. E quem é a Ezetec, pessoal? A Ezetec tem 41 anos de história. É uma das empresas com maior lucratividade entre as empresas de capital aberto do setor de incorporação e construção no país. Modelo de negócio totalmente integrado, a companhia já lançou 141 empreendimentos, totalizando mais de 4,3 milhões de metros quadrados de área construída e em construção, e 29.033 unidades. Integra o novo mercado da Bovespa e é negociado com o código Ezetec 3. Atua em diferentes faixas de renda do mercado de incorporação, com foco em médio e alto padrão. Prioriza a transparência no trabalho e no relacionamento com os clientes, através de uma filosofia cujo objetivo é trazer um alto padrão arquitetônico, aliado à qualidade de acabamentos em todos os seus projetos. No Estratos Invest, cotação aqui de fechamento da sexta-feira passada, 18 de março, 17,83, com a mínima em um ano 15,98, máxima 34,33. Um dividend yield de 2,38% nos últimos 12 meses, e nesse período acumulando desvalorização de 44,16%. O pagamento em dividendos, no montante de R$ 102,1 milhões, proporcionando R$ 0,46 por ação. A ação de ticker Ezetec 3. A data com é amanhã, 22 de março de 2022, é tempo de participar, investidor. Amanhã, fechando o pregão proprietário do papel, faz os juros a esse pagamento. Sendo a quarta-feira, 23 de março, a data ex, pagamento até 5 de abril de 2022. E esse pagamento de R$ 0,46 por ação, em relação à cotação de 17,83, proporciona um rendimento, no nível pontual, de 2,58%. Agora vamos ao histórico de pagamentos de proventos dos últimos 5 anos, 2018 a 2022. Os dados são do Estratos Invest. Em 2018, Ezetec pagou um acumulado de R$ 0,51 por ação, valor que cai bastante em 2019 para R$ 0,14, menor acumulado em um único ano nessa série histórica. Reverte essa tendência e volta a crescer até 2022. Em 2020, R$ 0,29. Em 2021, R$ 0,42. Em 2022, apenas com esse pagamento, R$ 0,46, superando os dois anos anteriores. Em termos de cotação, R$ 20,35 em 2018. Aqui cotações de fechamento de ano, até então menor valor. Cresce bastante em 2019 para R$ 51,43, melhor cotação de fechamento de ano, voltando a cair até 2022. 2020, R$ 42,90. Em 2021, R$ 31,63. Cotação atual, R$ 17,83. Menor valor comparativamente com os fechamentos de anos anteriores. Em termos de dividend yield, 2,54% em 2018. Cai aqui em 2019 para 0,27%. Reverte a tendência e volta a crescer até 2022. Em 2020, 0,69%. 2021, 1,34%. 2022 já alcança 2,58%. Melhor dividend yield nessa série histórica de 5 anos. Mas sempre lembrando, pessoal, pagamento passado não é garantido pagamento futuro. O dividend yield, que é um excelente indicador para localizar boas pagadoras de proventos ou não, não deve ser utilizado de forma isolada em vossas análises. E onde nós podemos acompanhar os anúncios, bem como os pagamentos de proventos pela EZTEC. Com certeza que no YouTube, em nosso canal, Quero Ganhar Dividendos, sempre trazendo vídeos atualizados e detalhados para vocês. Bem como em nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, são locais onde a informação chega ainda mais rápido. E em relação ao grupo do Telegram, não tem mistério para participar, pessoal. É só acessar o link existente na descrição do vídeo. Também se cadastrando no RIDZTEC para receber através de e-mail informações atualizadas sobre a empresa, consultas em geral, dividendos BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre, nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. E não esqueça o like. Gesto simples, mas que ajuda bastante o YouTube a reconhecer como um conteúdo relevante, mostrando para mais pessoas e contribuindo para o crescimento do canal. Também se inscrevam e ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem, interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos e não esqueçam os comentários e as sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o meu prazer. Eu quero todos uma excelente noite. Se cuidem, um grande abraço e fiquem com Deus.